Bom dia, meu povo, boa tarde, boa noite. Como seja a hora, meu povo, vocês vão ver esse vídeo e hoje é comemoração, meu povo, dia das mães e eu quero enviar minha esposa, que ela é mãe, e lembrar todas as mães do Brasil, né, e do mundo, né. E hoje é um dia especial, de comemoração, né, e estou aqui hoje, meu povo, na pizzaria, né, saio um pouquinho da roça, né. Para comemorar o dia das mães. Para comemorar o dia das mães e a gente também não pode ficar só na roça, né, meu povo. Aí agora vou passar para minha esposa agora. Eu só quero parabenizar todas as mulheres, todas as mães, por essa data tão especial. E Deus abençoe a todos vocês que acompanham, que seguem o canal do David Trachaga. Hoje estamos aqui levando essa apresentação especial para todas nós, mulheres. E vamos oferecer essa pizza para vocês, que em seguida vai chegar. Muito bem. E primeiramente, né, também agradecer a Deus, porque se não fosse Deus, a gente não estaria aqui nesse momento, né. Deus está no controle de todos. Bom estar com vocês. Oi, jovem. É foto ou está filmando? Estou filmando. Vem que se arrumar, já está bonita, já. Aham, sei. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães. Feliz dia das mães.